Enciclopédia Negra é a nova obra da antropóloga Lília Schwarz, em parceria com o professor e historiador Flávio dos Santos Gomes e do artista Jaime Laureano. Na entrevista de hoje, ela nos conta como este trabalho revela a história de 550 heróis negros do cotidiano invisibilizados sistematicamente na história do Brasil. Esse é um trabalho que nós estamos realizando, Flávio Gomes, Jaime Laureano e eu há sete anos, a essas alturas, e Flávio e eu somos historiadores de formação, atuamos nessa área muito promissora da historiografia brasileira, que é chamada de História da Escravidão, que é muito feita por historiadores negros, é preciso que se diga, e Flávio Gomes e Jaime Laureano são negros, e nós chegamos à conclusão de que até que existem histórias de eventos, de situações em diferentes partes do país, o que não existia? Os protagonistas, ou seja, a historiografia brasileira como que silenciou, invisibilizou a atuação das populações negras durante tantos séculos no Brasil. Então, nós nos juntamos para selecionar esses personagens, não há estado do Brasil que não esteja representado, do século XVI ao século XXI, há uma preocupação com a divisão de gênero muito clara, e o Jaime Laureano, que é um grande artista, ele se juntou a nós nesse projeto, mas enfim, como um autor mesmo, e nós chamamos 36 artistas negros, homens, mulheres, trans, LGBTQs, para retratar e dar imaginação a esses personagens que as pessoas mal conhecem, portanto, nunca tiveram um retrato. E Lilian, você pontuou muito bem e fica evidente essa tentativa, através dos séculos, desse apagamento e esse silenciamento, e portanto, com essa enciclopédia, vem o conhecimento de uma outra história. É preciso dizer que as populações negras, assim como as indígenas também, mas vamos dizer, nesse caso, tratamos na enciclopédia negra das populações de origem africana e depois afro-brasileiras, elas foram sistematicamente silenciadas, nós ainda temos uma historiografia muito colonial, muito branca e muito masculina também. Então, essa também era uma preocupação muito forte da enciclopédia negra. Então, nós contamos aqui casos muito variados. Primeira coisa importante, numa enciclopédia negra, nem todos foram escravizados. Então, é muito importante contar histórias de empreendedorismo, histórias de profissionais liberais, histórias da negra, de uma pessoa que foi aluna numa escola, da primeira aluna negra numa escola de engenharia. Um palhaço, o Benjamin que resolveu ser palhaço, o Inácio que quis ser um repentista, um fotógrafo negro, uma ama de leite também, da época da escravidão. Então, é muito importante para nós trazer esse leque variado para que a historiografia brasileira traga outros heróis, heróis do cotidiano. E, Lilian, do livro vem a exposição, com diversos artistas negros que produziram obras em cima das histórias que foram conhecidas, que serão conhecidas com o livro. São 36 retratos que aparecem no livro, na enciclopédia negra, mas nós vamos abrir uma exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no dia 24 de abril, e serão 106 personagens da historiografia brasileira, todos negros. Então, se trata de criar uma pinacoteca negra, porque a nossa, até o momento, por consequência, é basicamente branca, né? E, de novo, masculina. Queria ouvi-la sobre esse momento atual que nós estamos passando, mais especificamente esses últimos dias, com as últimas falas, declarações, mudanças no governo, baixas no governo e nas Forças Armadas. Este ano, o governo recebeu autorização, né? Para comemorar o golpe. Queria ouvi-la sobre o impacto dessas ações ou sobre o perigo desse momento que a gente está enfrentando para a nossa democracia, para a cidadania no Brasil. A situação está muito complicada, está aberta a uma crise institucional, muito perigosa, num governo que fala em AI-5 o tempo todo, que fala em estado de sítio e que quer elevar o golpe de 64. Esse governo tem dito que não se trata de um golpe, mas um movimento, um movimento democrático. E é preciso, gente, usar o conceito de golpe de estado. Golpe de estado é quando um governo legitimamente constituído é substituído por outro que não é legitimamente constituído. É um estado de força. Portanto, é um ataque à nossa democracia. Eu penso que todos nós temos que ficar muito alertas, porque a democracia é feita da nossa cidadania, e cada um de nós tem que demonstrar aonde mora a nossa vigilância cidadã. Em tempos de crise, a história vira uma narrativa de batalha. Então, cada um dos lados procura usar a história como justificativa dos seus atos. História não é band-aid, né? História não é remédio de curta duração. A gente precisa, para a história e para os fatos que nós seguimos também, ser muito fiéis à boa informação. Verificar de onde parte a informação, cruzar as fontes, para que a gente não caia nessa política equivocada das fake news. Nós tentamos fazer isso com a enciclopédia negra também. Ou seja, cruzar documentos e chegar a personagens que, de fato, fizeram a nossa história. E fizeram a nossa história do Brasil de uma maneira muito inclusiva. E é dela que nós precisamos, nesse momento de crise em que nós vivemos. Olhar firme para a democracia, olhar firme para a cidadania e não permitir que a democracia entre nesse processo de erosão que nós estamos vivenciando no momento. Obrigada, Lília. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada.